Eu estou com o coração palpitando de tanta emoção. Ao chamar o nome dessa pessoa, automaticamente a realização de um sonho, não só na vida dela, quanto na minha vida. É especial demais poder apresentar esse momento para vocês. Eu não tenho nem... Em minhas mãos estão o documento de posse e propriedade deste terreno, onde será construído o novo lar. Eu não tenho nem palavras, só alegria mesmo de estar aqui, presenciar essa surpresa, essa coisa aí que muitos esperam, que até eu também fiquei curioso. Com vocês, Cleidiani! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a esse vídeo. Num primeiro momento eu gostaria de dizer que nem tudo é o que parece ser. E continuar dizendo que há tempo para tudo. Tempo de chorar e tempo de cantar. Tempo de plantar e tempo de colher. Hoje é dia da colheita. De alguém que lutou muito e plantou muito bem. De alguém que lutou, chorou, foi desprezado, mas não desistiu. A vida é linda e precisa ser vivida. Levantar a cabeça e seguir em frente é aquilo que precisamos fazer todas as vezes que caímos. Bem-vindos à emoção. Pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo. É um prazer imenso e um prazer enorme. No Brasil são mais de 20 horas, em outros países, outros horários aleatórios. Eu não sei em qual momento do dia você está assistindo esse vídeo, mas sim, hoje você saberá para quem que essa surpresa foi preparada. Nós temos aqui neste momento reunidos alguns personagens. E nós fizemos questão de fazer um momento muito especial, muito suspenso. E eu quero pedir desculpas se eu realmente fiz muito suspense, se você se assustou, se o coração está acelerado, me desculpem. Mas eu tenho uma coisa para dizer e pedir que vocês, com todo respeito, se acostumem. Se não tiver emoção, se não tiver suspense, não eles ao Silva TV. Nós temos aqui neste momento, casal do Poço. Bem-vindos a esse momento. Boa tarde, galerinha do canal. É um prazer imenso. Como é que vocês estão se sentindo fazendo parte disso? Ai, eu estou confiando a barriga. Eu não tenho nem palavras. Eu não tenho nem palavras. É só a alegria mesmo de estar aqui, presenciar essa surpresa, essa coisa que muitos esperam. Até eu também fiquei curioso. Estamos aqui para... Para ver a felicidade. É, para ver a felicidade e receber de coração o dono desse terreno que, creio para mim, que é muito merecedor, que merece muito mais. E vão ser vizinhos, né? Aproxima aqui, serão vizinhos. Quem está aqui do nosso lado é o querido Sr. Carlos, por quem eu tenho muito carinho e apreço. E eu tenho certeza que vocês também. Bem-vindo, filho. É um prazer imenso. Tudo bem? Tudo ótimo. Nós estamos sendo assistidos nesse momento com muita expectativa. Mas calma, pessoal. Calma que está chegando o momento mais esperado. Eu quero, neste momento, mudança de trilha sonora, que agora nós vamos falar a sério e, finalmente, revelar quem vai colocar os pés, a partir de agora, nesse terreno. Ao fundo, os nossos ilustríssimos personagens. Mas alguém que se aproxima neste momento é extremamente especial. A pessoa que pisará o solo neste momento e aqui construirá morada para toda a sua vida ou até quando Deus permitir. É uma mulher. Uma mulher guerreira que cuida sozinha de seus filhos. Uma mulher que recebeu inúmeras críticas. Uma mulher que passou por altos e baixos. Na verdade, mais baixos do que altos. Uma mulher que está se reerguendo agora. Essa mulher, assim como todas as pessoas, é extremamente merecedora. Senhoras e senhores, Nesse momento, eu tenho a honra de anunciar. Eu estou com o coração palpitando de tanta emoção. Ao chamar o nome desta pessoa, automaticamente, a realização de um sonho, não só na vida dela, quanto na minha vida. É especial demais poder apresentar este momento para vocês. Em minhas mãos estão o documento de posse e propriedade deste terreno, onde será construído um novo lar. Anunciarei para vocês neste momento, com muito prazer, alegria e felicidade. Essa pessoa merece. Por criar o sírio sozinha, com determinação, garra. Vem para cá. Vem para cá, nesse momento. Respiração. Ofegante. É difícil. É difícil estar aqui. Não é fácil. As pessoas pensam, às vezes, que é fácil. Com vocês, Cleidiane. A Cleidiane, nesse momento, se aproxima aqui. Tudo bem? Gisele, obrigado pelo apoio. Aqui estão os filhos, aqui está a Cleidiane. Eu vou dar um abraço muito especial nesse momento. A pequena Ágata. Todo mundo. Tudo bem com vocês? Tudo. Galerinha, eu quero agradecer muito a presença de vocês e te agradecer por fazer parte desse momento. Tá bom? São muitas pessoas te assistindo. E o que você sente no coração fazer parte de tudo isso? Fazer parte de uma conquista nesse momento? Muita felicidade. Feliz mesmo. Quero agradecer também a equipe. Dos inscritos, das pessoas. A equipe do Eliseu. Quero falar que estou muito feliz. Gente, esse terreno, como se fosse meu, mas não é meu. Mas fico muito feliz para essa pessoa que vai receber esse terreno. Eu dou toda a felicidade para essa pessoa. Música Música Amém. 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 Gente, é isso! O terreno não é de Cleidiane. E neste momento, você está se perguntando o que é que está acontecendo. Mas, a Cleidiane é nossa convidada especial, assim como os demais, para fazer parte de tudo isso. Vocês vão conhecer a partir de agora, quem é essa pessoa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL